Olha, as próximas eleições acontecem só em outubro do ano que vem, mas um dado preocupa, é que mais de meio milhão de eleitores precisam regularizar o título aqui em Goiás. Vamos voltar a falar com a repórter Manuela Messias, que chega agora ao vivo de Rio Verde. Qual que é o prazo, hein, Manu, pra pessoa ficar ali tudo certinho com a justiça eleitoral? 4 de maio do ano que vem, viu, Tiago? Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente também. Olha, só que em Goiás, como você mesmo disse, segundo o TRE, 595 mil eleitores precisam regularizar toda a situação eleitoral. E por que até o dia 4 de maio, então, gente? Porque no dia 4 de maio o cadastro de eleitores vai ser fechado para as eleições de 2022. O que isso significa? Que quem não regularizar toda a situação eleitoral até esta data não vai poder votar e também não vai poder se candidatar. Esta é a mesma data limite também para quem precisa fazer a transferência do título de eleitor, fazer a transferência de cidade ou de estado, ou até mesmo atualizar algum dado no título eleitoral, tá? Por causa da pandemia, gente, essa regularização não está sendo feita ali pelo cadastro biométrico. O atendimento do eleitor pode ser feito pela internet, na página título.net, tá lá no site tre-go.jus.br. Você entra lá nesse site, na lateral direita da sua tela, vai ter lá o serviço ao eleitor atendimento remoto. E aí, a partir disso, você entra no título net, tre-go.jus.br. As pessoas que não têm acesso pela internet a esse site e não estão conseguindo regularizar o título de eleitor, elas podem entrar em contato com uma zona eleitoral, então, e fazer o agendamento do atendimento presencial. Mas, até então, se você consegue acessar a internet, entre no site tre-go.jus.br e regularize a sua situação eleitoral até o dia 4 de maio do ano que vem. Se não regularizar, não vai poder votar nem se candidatar para as próximas eleições. Tiago. Ô, Manu, só para deixar direitinho explicado para o pessoal que está em casa, eu entro nesse site e consigo regularizar toda a situação, não preciso ir em um cartório, é isso? Olha, pelo que foi informado pelo TRE, Tiago, é no site. Você entra lá no site do TRE, como eu disse, lá no cantinho direito vai ter lá a página Serviço ao Eleitor e uma abazinha lá escrito Atendimento Remoto. A partir disso, você consegue regularizar toda a situação eleitoral. Agora, quem não estiver conseguindo regularizar pela internet, pode entrar em contato com alguma zona eleitoral aí do seu município e fazer o agendamento de um atendimento presencial. Tá certo, recado importante. São várias e várias pessoas aqui em Goiás, provavelmente estão precisando regularizar a situação na justiça eleitoral. Uma facilidade, você entra nesse site que a Manu colocou aí, vamos repetir para o pessoal que está em casa, é o TRE, isso, tracinho GO.jus.br e regularizar a situação, provavelmente lá, porque tem aquela multa, o valor de multa, eles já devem fazer ali para você tirar, emitir na hora e fazer o pagamento. Obrigado por sua participação, Manu. Obrigado por sua participação, Manu.